Fala Patrulha da Marvel como é que vai aqui fala é o Tavinho Gamer e hoje como podem ver assim e galera hoje eu acabei de ver uma casa muito linda perto da minha casa então agora eu vou até lá para ver o que tem dentro mas antes de começar essa aventura entrar na casa nova eu queria falar uma coisa importante para vocês eu queria que vocês deixe o like e se inscreve no meu canal ativar o Sininho para receber todas as aventuras gamers então galera vambora para ver o que tem dentro na minha casa vou ativar aqui para aí e pronto aqui então tá pronto eu tô super preparado até vou levar minha espada vamos ver essa aqui não essa espada de pedra vai gastar tudo vou ativar minha espada de madeira então tô preparado com a minha espada né então se eu correr eu fico com fome que eu faço isso levar comida 3 a essa propaganda aí pessoal aqui aí 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 ó se eu tiver com fome o que eu faço isso levar comida vou levar cinco pães né então tá bom agora eu tô pronto para a aventura beleza em três dois um e a aventura já tá valendo então vamos embora nós vamos aventurar e procurar a casa opa mas eu acabei de ver eu vi uma casa linda olá tá vendo isso bem bonita agora vou ver mais de perto é ver mais de perto para para mostrar para vocês é então vambora beleza opa e lá vou eu hum 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 olha só eu estou aventurando peraí eu passei eu passei olá tô quase pertinho beleza agora eu vou subir na casa nova hum hum beleza eu vou tentar subir numa árvore e depois nossa sou muito burro mas tudo bem pronto eu cheguei agora só falta opa eu não sei onde onde eu não sei onde é a porta mas peraí cadê a porta eu não sei onde é porta ah eu sei o será que eu tô perdido ah eu tenho que procurar essa porta para descobrir e mostrar para vocês e agora cadê essa porta porta ai ai cara mano agora eu vou ter que subir de novo subir de novo e de novo e de novo e de novo e de novo dois mil anos depois depois beleza vamos lá subi a opa opa aí vou conseguir conseguir primeiro vou subir essa árvore aqui essa árvore aqui opa ai nossa é difícil cara mano olá meu deus olha só pessoal peraí eu vou conseguir tomar aqui opa ah essa propaganda ah não tem jeito não tem jeito peraí pessoal só preciso tirar a internet para não aparecer a propaganda vou tirar a internet aqui pronto pronto tirei a internet agora tá valendo ah consegui agora ninguém vai me pedir de cair mas pronto achei a porta tá consegui então vou dar moeda caraca parece o hotel olha isso e uma televisão nossa parece que tá vontade de assistir e cara será que é o computador caraca olha isso pessoal um bolo um bolo um bolo ah o bolo que da hora tem um bolo nossa tô vontade de comer tô vontade de comer e olha uma pia uma pia olha tem uma fornalha que é o fogão caraca será que eu tô sonhando não eu estou acordado não eu estou acordado mas o que vou dar uma olhado que tem lá em cima vamos ver que tem lá em cima o pai e é que o pai o paciente ele está percese pero e está gostou mas que estava esse tapete em tudo bem olha eles ontem privada que a hora o que olha mas carga será que eu posso dar descarga legal mata porque abre sozinha mas galera se você me dá licença eu vou ter que fazer o número 2 isso se você me dá licença é que olha vou fazer o número 2 não olha mas enfim acabei de fazer o número 2 e eu acho que eu tô no quarto olha essa cama aqui que cama esquisita é uma cama muito esquisita nossa uma cama esquisita que isso e olha que eu achei o computador dá pra jogar minecraft o fortnite roblox porque eu tô botando de jogar lá vou e que pena que eu nem tenho esmalte e nem tem uma flor pra colocar que tipo de lugar é esse nossa tá feio o baú eu achei o baú vamos ver o que tem dentro nada não tem nada esse baú como assim não tem nada não tem nada esse baú mas enfim baú não tem diamante certo beleza agora eu vou descer com esse pauzinho é um negócio que que nossa esse pau não deixa eu descer então tá bom olha que legal mano eu gostei dessa casa mal da hora show de bola eu não sei quem criou essa a casa se vocês acham que criou comenta aqui aqui embaixo que não é eu não é eu não eu não 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 isso eu acho que deve ser outra pessoa porque eu nem sei hum tudo bem mas galera essa foi a aventura espero que vocês tenham gostado que vai se conhecer né se você gostou deixe seu like e se inscreve no meu canal ativar e o sininho para receber as aventuras games então por favor deixa o like em nome de jesus então tá né e pessoal muito obrigado por estar assistindo esse vídeo que eu mostrei a mansão é que que eu tô a vontade de morar nela mas não eu tô a vontade de morar eu tô a vontade da minha casa antiga né então falou galera até mais e fui e tchau e aí